Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. BABULOSA, HEAVIA! Nossa, aquele? Bugou aqui! Tá rolando um jogo lá. Tô com seis, mas tá errada! Mãe, tá rolando lá. Tô com dezesseis, o jogo tá rodando. Não tem coisa errada, viu? Só muda a câmera. Mãe, minhaiezão! O povo é brincando do cara lá. Caiu. O Blackjack. O Zanfa, o Zanfa... A roubar pra caralho! Vitor, tá bom, Vitor, para de pedir, Vitor. Eu só tô vendo o número aqui embaixo. Muda a câmera, caralho. Eu peço ou paro? Eu já mudei, mas não quer, não. Deixa eu ver. Não mudou, não. Agora aí, ó. Pronto. Uh, uh, uh. É bater a frente aqui no Hair News. Eita porra. Eita porra da caralho. Como é que ele vai saber o que tá acontecendo aqui? Então, eu pedi pro Hair News pegar outra sala, né, velho? Mas ele não vai... Ô, Vitor, mandava você abaixar no Tombense aqui, Vitor. Não, não. Toma essa nunca mais. Consegui, né? Vamos ver. Com a camisa podre, eu cheguei. Tá uns amigos aqui, Vitor. Tá chegando uns amigos, Vitor. Olha só. Ih, o Carmin chegou. É, é, é. Ô, se o Renil, se o Vitor ganhar, cês me avisa? Avisa? Ah, cês de novo. Todo mundo tem seis de novo. Que? Todo mundo tem seis. Fica tranquilo. Seis, seis, quininho. Ó. É o nome do capeta, viu? Voltou lá, voltou, voltou a câmera lá. Voltou, né? A mesma mesa, a mesma mesa? Voltou, voltou, voltou. A mesma mesa. Mas a gente tá na mesma aposta ou essa é nova? Não, é nova. Ela já perdeu. Ela já foi, Zan. Qual a gente perdeu? Qual que a gente perdeu? Qual dela a gente... A gente travou. Então, perdi tudo. Zan, tudo não sei não. Maio que você tenha apostado, já foi já. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Não é possível ter alguém me amando muito, véi. Rapaz, pelo jeito, não era o clupinho antigo, não. Era, não? Não, o problema não é o clupinho, não. O problema é uma pessoa que tá aqui na casa. Uma pessoa que tá aqui. Ele perdeu, não, né? Ele perdeu, não, meu Deus. Que duro, véi. Que duro, véi. Que duro, véi. Manda aí, Olúzica, beleza? Carbinho, você, Carbinho. Cheguei, hein? Bora meu retorno. Agora é hora, hein? Meu pente. Bora meu retorno. Bora meu retorno. Chama meu retorno. Chama meu retorno. Chama meu retorno. Chama o mesário. É, não. Porque toda vez que eu falo, ele fala de volta. Parece que eu falo de volta. Porra, não tem... Agora não tem como eu perder! Agora não tem como eu perder! Porra! E aí? E aí, Vitor? E aí? E aí, o quê? E aí, o quê? E aí, o quê? E aí, o quê? Cheguei, hein? Cheguei. Fica, eu não botei dinheiro agora e você faz isso aí. Agora deu a porra! Só fiz isso, não. Foi o que me deu! Descobri. Descobri meu pé de pântano, porra. Aí, olha, desgraça da cama do sábado. Me dê um seis aí, cara de puta! Não tá aparecendo, não, aqui, não. Precisa disso, Renerson? Um seis aí, vai! Vai, toma um três, tá bom. Tá bom. Tá bom. É pela metade, é pela metade. Tá bom, Renerson. Tem cinco atrás de vocês. Vai, vai, vai. Renerson. O retorno tá funcionando demais. Cara, eu botei o Mazela pra alguém ficar imitando o Mazela, velho. Aí, olha. 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 Mas, Zé, vou te falar uma coisa. Fala, Sushuka! É bom demais. É bom demais. É bom demais. É terapia imitar o Mazela. O homem trabalha, hum? É, o bicho é buscador. Tente um dia, Zando. Você vai ver como é que sua vida vai melhorar. Esse gogó de cabana do caralho. O que ele tirou o ouro? Por que ele tirou o ouro? Hum? É vinho. Medo. Pode testar, pode testar. Dê 100 pela terapia. É 150 a hora, viu? É 150 a hora, viu? É 150 a hora, viu? Tá bom, vintinho? Eita, tomei no... Eu vou dubliar, hum. É? Dubli. Dubli essa porra, amigo. Pera aí. Deixa eu apertar as configurações. Dubli esse aí. Dubli essa porra, amigo. Renato! Não deu tempo, não. Tem configuração, não, Renato. Comigo, não. Não deu tempo, não, velho. Tem configuração, não. Tem configuração, não. Cadê o Fercuxa, cara? Fercuxa se muta, não fica com os amigos. Cadê o coelho, ué? Tô pensando, seriamente. Ele é bonitão, porra. Ele é rico? Ele é rico? Se ele for rico... É rico. Vamos trabalhar com criptomoedas, meu amigo. Eu também quero uma BMW, porra. Mas ele anda de Audi. Não vale a pena, não. É dele, é dele. Eu quero que ele compreva pra mim. Ah, tá. Vantagem. Vantagem. Eu coelho também. Eu coelho o barato da porra, que é uma BMW. Eu coelho também. Já foi por menos, Joel? Joel, todo mundo tem seu preço, Joel. Joel, um milhão de reais que não dava teu toba. Não dava não. Um milhão não dava não. E segredo, porra? Olha, nesse exato momento, eu tô com um lucro de quatro real. Olha aí, ó. Eu ganhei duzentos reais. Tá, tá, dá dezessete aqui de lucro. Ah, Joel, um milhão de reais, você tá me sentindo subindo, velho. Eu vou ter que pagar o exame ainda, porra. Exatamente, o cara vai botar o dedo putucar pra falar pra tudo bem. Ai, nois, eu vou comprar o lastra. Joel, eu tenho sete e cinquenta aqui, tu acha que rola? Não, ô, Kerb, Kerb. Calma aí. O cara é aniversariante, porra. Vai que rola. Pelo amor deus, por um milhão de reais o cara bota até calcinha, velho. Que solto, chamo de meu amor e dou beijo na boca ainda. Meia milha eu tô indo, hein. Que que é isso, velho. Meia milha eu tô... Tô nem num milhão, não. Assim, parando pra ver a quantidade de rapariga boa que tem no mundo. O cara tem que pagar meia milha pra ter que comer, Kerb. O cara tem que tá muito de catara, né, velho? Vitor, tem doido pra tudo, Vitor. O mercado tá aí, Vitor. O cara tem que tá muito forte, viu, velho. Aproveitar essa audiência boa aí pra gente tentar, Vitor. Tem mercado pra tudo, porra. Um milhão, um milhão, você dá algo bom, Kerb. Vai que o pescador dele é bom, viu? Que? O que que é feito? O que? Na caixa? Ei. Um milhão de reais é o cara bota. Qualquer um, velho. É maluco, velho. 100 mil, tu reconstrói as pregas, Joel. Ah, quis que reconstruí... Os caras vão lhe comer com o quê? Com uma betoneira? Sei lá, velho. A capa, velho. Reconstruir pra quê, meu irmão? Você dá de novo pra ganhar mais um milhão de novo, velho. Mas aí, às vezes o cara quer outro, entendeu? Aí tu já vai botar as pregas aqui. Não, tá tranquilo. O cara se viciou em pagar um milhão pra lhe comer. É, pai, que filho, né? Ó, eu já entendi, velho. Quando eu boto 45, ele ganha, velho. Então não bota não, pelo amor deus. Bota 60. Bota 60. Vitor, bota 125 aí, na moral. Vai com calma. 125, Vitor. Não. Vitor, vai, vai. Pronto. 125 aí vai ser, agora vai vir um 11 pra ele dubliar agora. Calma. Vai com calma. Não paguei nada pro Renil. Sujou a causa toda. Renil, serve você, Renil. Renil, serve você, Renil. Ai. Hum. 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 Vitor, se ele não tiver, dublir essa porra. Hum. Hum. Não dubliou, não, velho. Tem que dubliar, velho. Não dubliar. Não dubliar, Vitor. Acabou cachorro. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Me escuta, velho. Me escuta pelo amor do Deus, velho. Não dubliar, velho. Me escuta pelo amor do Deus. Não dublia, velho. Se igual a gol de calango, fica encarando o cara. Vai tomar no cu, filha da puta. Já não. Tá com inveja, porque ele tem pescoço em você, não? Eu vou ficar, velho. Não vou dubliar, não, velho. É muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Ô, João. Tá com inveja, porque ele tem pescoço em você. É uma porta da esperança. Puxa, aqui eu tô tranquilo. Onde tem valete, tem a dama, Vitor. É pra dubliar, Renato. Não dublia. Não, vai no Zampa. Vai na do Zampa. Escutei meu amigo, escutei meu amigo, escutei meu amigo. Pera do Zampa. Fica nice. Vamos jogar tranquilo. É pra ter dubliado. Zampa. Zampa. Oi. Olha como esse grupo aí tá te encarando, Zampa. Eu tô na porta da esperança. Abracei. Aí tá baixo, Zampa. Aí tá baixo, Zampa. Ó o cachorro. Cachorro é um problema da peste. Vão, 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 vão. Só deu o cachorro com a calcinha, né, velho? A gente tá empiorou. O que que tem, hein? A bichinha tá racuncível. Mas olha, quando você botou a calcinha, o cachorro descagou, senão. Meu Deus. Não, não, não. Tranquilo. Não precisa. Ninguém falou do que quer, né? Ninguém falou do que quer também, né? Não precisa dubliar. Não precisa dubliar. Tá pra ter dubliado, velho. Não, não. Joga de boa. Tamo voltando. Tamo voltando. Tamo voltando. De boa. Vai, carai. Vai ficar botando aí. Se eu tivesse dubliado, eu ia ficar com 12, velho. A ordem das cartas ia mudar. Olha aí o que que ia vir. Porra. Sim, Kevin. Eu ia fazer multi-play. Oi, um milhãozinho? Vai na hora, filho. Um milhãozinho. Nem desenrole. Não sei, eu. Pô, meia milha, eu acho que eu já tô indo, João. Não, 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 não. Porra. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, Kevin. R$550, R$550. 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 R$50. 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 Nigga. As pessoas me dão dinheiro pra montar o mazela, velho. R$50. 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 Aqui no… Ó. Ó. Uu. Olha aí. Tranquilo… 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 Tá bom, tá bom. Vamos jogar, vamos jogar. Tá bom. Ô, Felipão, peraí, duzentos o quê? Duzentos mil ou duzentos reais? Agora sou eu e você, meu gostoso. Jones, obrigado pelo seu décimo quinto mês. Obrigado, meu irmão. Eu tô tranquilo, velho. Vocês também, velho. Fica capaz. Daqui a pouco eu quero estar trocando cúper na passaria pra São Paulo. Quando que tá uma caixinha de Heineken, velho? Quanto tá uma caixinha de Heineken, velho? Eu não bebo, não, não bebo, não. Aracate é complicado. Bebe, não, velho. Caralho. Teve um mundo pra todo mundo, cara, teve um mundo. Tá chegando, tá chegando. 10 rodadas no Zeus. 10 rodadas no Zeus, Kerv. 10 rodadas no Zeus, tu vai, tu aceita. O giro é de quanto? De 5, de 5, Kerv. De 5? Aí tá manejo aí, Jail. Eu ofereço 50 giros de 5 no Zeus, ele vai. Ai, caralho. Mas tem gente que é barato mesmo. Não, olha o gelito, véi. Olha aí, ó. Olha aí. Cada um tem seu preço, não é? Olha o gelito, véi. Aí é foda, véi. Bicho dos cabelos da porra, maluco. Ô, migão. Devagar aí. Vamos de leve, vamos de leve. Só parece que Renews. Só parece. Eu vou botar 50. Vou botar 50 aqui, caprichão. 50 no vídeo, caprichão. Bota no Renews, bota no Renews, véi. Renews, Renews. Bota no Renews, o cara sai todo cagado. É, isso que é foda. Mas já sai lubrificado, né? Tranquilo? Vai trocar sapatênis aí, hein? Essa lubrificação é um problema da festa. Não, 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 véi. Aí, aí, o meu menino. Meu menino vai brilhar agora, pô. Vai brilhar como? Que segura aqui. Não, fica tranquilo, Vitor. Fica tranquilo. Ah, não, ele vem de 3 baixa, véi. É capaz que ele tem. Tem também. Eu não paguei porque tá baixo, mas eu acho que... Tem não, tem não, tem não, tem não. Fodeu, fodeu. Vou chamar minha amiga Coruja aqui. Tem não, tem não, tem não. Vambora, vambora. Eu vou chamar na carta aqui. Mas ele não tem não, mano. Tá não, Magão, tá não. Não, não. Uh! Uh! Me detrou! Me detrou, papai! Me detrou, papai! Deixa eu chamar a rasga mortalha aqui. Uh! Hum! Vamos cair, vamos ganhar esse dinheiro aí, viu? Tranquilo. É, eu botei dinheiro em vocês, viu? Vamos ficar tranquilos. Não, não. Gameplay, 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 gameplay. Uh! Não. Dezoitinho. É isso, pô! Tá bem! É isso, pô! É, véi, briguei, briguei! Briguei! Briguei, briguei! Estava fora de mim! Vinte e cinco real em você, pavê! Pavê! Sabe quem também apostou no Renilson? Cinquenta no Vitor e cinquenta no Renilson. Passa aí, cagado. Pronto. Eita, porra! Pera aí, pô! Pera aí, pera aí! Olha! Chegou o sapatinho de cristal do Vitor agora, hein? Eu tô cagado! É agora, Vitor! Ah! Eu tô cagado! Ai, caramba! Caga não! Caga não! Caga não! Porra, eu treinei de novo, campeão! Cinco, boa! Cinco, cinco. Tamo tudo cinco. Doce! Isso aí, garoto! Ei, papai! Bora, Renilson! Bora, Renilson! Bora, Renilson! Não, caramba, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. O problema é ouvido pedindo com doze, velho. O que me assusta é isso. Não, não. Confia. Confia no menino, Zanfa. Mas eu tenho medo. Não, medo tudo bem você ter, mas... Zanfa, você tem que confiar nas pessoas, Zanfa. Olha lá, ele para num quatorze, por que pediu com doze? Esse filho é da puta! Tu tem conta de mim, Zanfa? A coragem dele acabou, Zanfa. Tu tem conta de mim, Zanfa? 50 real, velho. Eu tenho 50 também. Eu também tenho 50 na parada. Tem duas cartas altas na mesa só até agora. Esse é meu medo. Eu tenho 50 no Vito e 50 no Reniço. Um dos dois vai ter que me melar de meda. Vai que seja o Reniço, né? Com quatro lá dele lá, a gente fica safe. Eu não quero entrar nessa bagunça aí, não. Segura aí, porra. Olha aí, ó. TUMENI! TUMENI! Olha aí! Nesse exato momento, eu tô com 5 reais negativo. Tava com 4 positivo agora, pô. Agora tá com 5 negativo. Tá até durando, Vito. Pensa por esse lado. Tá durando, pô. Já passou uma hora, pô. Só uma hora de live já. Tá segurando só até agora. Já tava no terceiro refil, pô. Já tava vadiando aí, já. Os caras já mandaram um zap pra mim. Eu digo, e aí, velho? Saudade, né? Bora, meu retorno. Bora. Falei, Reniço. Olha o mundo aí, ó. Renilson. Volta a dar de graça, cara. É, agora ele tem. Tá perdendo, velho. Pô, não sei se tem não. Tem não, tem não, Zélfa. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Tem, tem. Zélfa, Zélfa, Zélfa. Zélfa, Zélfa, Zélfa. Não pedi. Acabou, é pra jogar. Pede, pede, pede. É pra jogar, Zélfa. Eu tô aqui pra bagunçar o baralho. É isso. Toma um seis. Uh, quase. Um seis nessa cara aí. Mas vai estar certo, Zélfa. Vai estar certo. Eu tô te falando. O cara tem 19, é só isso que eu posso dizer. Dublir, Reniço? O resto é uma decisão muito pro particular. Parei, velho. Parei. Pai, o cara tem 19, você tem 18. Você decidiu. Não, tem não, tem não, tem não. Tem, tem. Tem não, tem não. Ajudou o cara. Ajudou o cara, Reniço. Ou não. Salveu a mesa. Salveu o caralho, velho. Salveu a mesa, viu? Salvou a mesa aí. Calma, meu Deus, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Pode levar. Tá vendo? Isso aí foi mais uma das minhas narrativas e manipulações. Uhum. Como eu sei que todo mundo faz as coisas o contrário do que eu digo. Entendi. Não confia em mim. É. Eu falo alguma coisa, já sabemos que a pessoa vai fazer o contrário. Não. Uhum. Tô, Zélfa. Beleza. Eu fico muito emocionado, Zélfa. É. É igual quando você fala te amo e quero casar, né, Zélfa? É. A pessoa some assim, ó. Uhum. Rapidinho. Ai, sabe que eu não botei meu renews. Vitor. A hora é agora. De quê? De quê? Você sabe de quê? Você sabe de quê? Não, não, não. Não, 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 não. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. O Vitor tem 50 reais pra você aí, Vitor. Eu tenho 50 também nele. Ele sabe o que ele tem que fazer. Um. Um. Deu uma morrida aqui. Tem que subir, velho. Eu sei lá. Cagou, cagou, cagou. Cagou, 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 cagou. Cagou, cagou, cagou. Cicou a onda, Joel? Cagou a onda, Joel? Vai tomar no cu, Joel? Sem cocô, Joel? Aqui é sem cocô. Agora ele vai buscar, velho. E aí, o que é isso aí? Aqui é free, aqui é free, Golden Shower. Descata cagada, olha, véi. Botei minha sista e não vi. Essa eu não joguei não, essa eu joguei não. Botei minha sista. Essa eu não joguei não porque eu tô com o maior pressentimento. Só porque eu joguei a voz de cagar aqui. Descata cagada, véi. Essa eu tô com o maior pressentimento. Se eu cantar o hino, dá bom. Se eu não cantar... Olha aí, Victor! Olha aí, o que? Ai, cara, perdi, mano. Mas ela abriu a boca, ela já tirou as, véi. É daí, é daí pra ter, véi. Eu vou pedir, véi. Esse cara tá com o olhar muito, muito raparigueiro. Não, o pior é que ele tem um 3 ou um 4 lá. É, esse 3 ou 4 se torna um 10 a pé. Muita carta 10 na mesa, Victor. Olha lá, não era nada, véi. Mais de 5 cartas 10 na mesa, você pode achar que não tem. Vamos ver, tá mamando nosso dinheiro aí, hein, cara. Eu vou chamar a rasga mortalha, véi. Vai, Victor. Vem dois sete. Vem um terceiro, perde. Vem um terceiro, Victor. Próximo é um 10. Já deixei pro dano, hein. Deixa pro dano. Se ele puxar o 10, eu compro. Se ele puxar o 10, eu compro. Eita, próximo é um 10. Tem que ter palavra, né? Falei que comprar, se ele desse um 10. Hum? Não era um 10, mas era um 9. Ajudou o Renilson. Agora o Renilson tem que pegar. Agora o Renilson tem que pegar. Renilson, Renilson. Brilha, Renilson. Brilha. Olha aí, ó. Obrigado. Já ajudei, hein. Ajudei o amigo, hein. Joga demais. Não moro não, Damião. Caralho. O que é isso? Ele dubliou, véi. O cara tem coragem, pô. Caralho. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele dubliado. Se fudeu, hein. Eu tinha que fugir de volta de jeito. Acabou a linha, não, Cleilson. Caralho. Ajudei você e meu Renilson. Mano, 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 meu Renilson sentimento. E eu estava certo. Agora aqui, ó. Cinquenta. Cinquentinha na mesa. Cinquentinha na mesa aí. Renilson. Deixa eu ver o negócio aqui, hein. A lateral tá chegando, Vitor. Tá, né? Não, Vitor, é um fumo medão. É uma carnicia desgraçada. Tem que ver quem vai ganhar essa corrida, quem vai chegar primeiro lugar nessa corrida aí, viu. Porque o saldo dele é a lateral. Aviso o Vitor que eu tô roçando no cangote dele. É, eu tô só botando aqui atrás dele, devagarinho. Tem que pedir. Tem que pedir. E vai pra lá, pra cá. Tem que pedir. Tem que pedir. Tem que pedir. Mazel, se tem que pedir, é rola, Mazel. É verdade. Não, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Era ele? O que é que eu vou fazer, Zanf? O que é que eu vou fazer, Zanf? Você pede lá. Tá puxou metade do baralho, velho. Todo corajosão com 16. Aí tá com 12 e não pede. Agora deu a porra. Quer mandar na minha vida? Joga. Entra na mesa e joga. Vai tomar. Entra na mesa e joga aí, ô jogador. Tô pobre aqui, amigão. Eu percebi. Pra tá com essa lamúria? Tem que tá liso mesmo. Tá rodoviária, Zanf? Rodoviária? Rodoviária? É por isso que tá esse cheiro de pipoca-bocos aqui. Calma aí. Pipoca-bocos ainda é bom. Ele tá com cheiro de... Olha aí! Eu falei que tava chegando. Olha aí. O cara vai empatar. Vai não. Olha aí. É derrotista, velho. Mas é derrotista, velho. Boa sorte. Deu o cu, velho. Deu o cu a ele, então, se não ganhar. Não, para de ser derrotista. Torce por um sete pra acabar rápido e logo pra todo mundo. Que sete? Que sete? Pera aí, Renatinho. Cadê o corno do Aluhand, hein? Você tá aqui no meu bolso? Ah, ele disse que... Parece que hoje não era... Não, quinta-feira. Eu tô achando que o Aluhand tá tendo um caso com aquele pedreiro dele, velho. Caralho, pera aí, velho. Que isso, rapaz? Pera aí, pô. No final do experimento, ele tá mamando no pedreiro suado, velho. Toma aí. Aquele go de bolenguinho do cara. É. Aquela pomba suada, cheia de cimento. Tá limpando a cremogema. Pedro, ele tá fazendo uma hora extra. Acho que é um. Olha aí, Renato. Sentou no lugar perfeito na mesa, Renatinho. Ô! O cara tá uma briga do caralho, hein? Quer sentar aqui, Joel? Não, não, não. Fica tranquilo aí. Quanto é o início no seu colo? Ô, Vitor. Boa, viu? Agora, voltei, viu? Voltei. Tem amigo, porra. Voltei, voltei, voltei. A hora é a hora. Vitor, eu já vou pegar o 21 mais 3 aqui. Pega aí, pega aí! Pega aí o porrão! Vamos ver aqui. Pra ver. Olha, Renato. Renato já assentou com duas vitórias já, velho. Renato é bom demais. Tu joga videogame. É, o bicho é bom mesmo, velho. Chegou com duas vitórias. O bicho é brabo. Minha trinca, então, por favor. Pede, Vitor. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Ele tem um 6, ele tem um 6, pô. É, ei, ei. Ele tem um 6, pô. Vai usar droga, né, velho? Vai. Pede normal ou dublinha, Zan? Dublinha. Dublinha. Renilson. Sim. Ô, Vitor. Hã? Você pode tomar no cu? Não. É? Tá, obrigado. Eu pergunto isso aí? É. Olha aí, Renilson. Fica na boa, Rezinho. Dublinha da boa da peste. O dinheiro aí é... Bora ver o retorno. Bora ver o retorno. Tá bom. Tá bom. É só fazer o básico. É só ficar tranquilo. Eu aviso. Ninguém me escuta. Agora eu vou apontar no Vitor. Mas se eu tivesse dubliado, olha a carta que ele ia pegar. Vamos lá, vamos ver. É, oi. 50 no Vitor. 50 no Vitor. Vai ganhar até o Vitor. Como é que eu ganho? Fui de dois pra uma, Vitória. Então, é porque tá decrescendo. Lateralzinho, Luiz. Assim espero. Vou pegar o 21 mais três agora, Renato. Fica tranquilo. Olha a merda aí, ó. Tivesse dubliado ali um trezinho. Ia foder, ia parar. Renato. Renato. Ai, eu queria um quezinho. Uh, uh, uh. Todo esse 40x aí, Luiz. Boa, querbo. Boa. Boa. Caralho. Amigo. Caralho. Você falou, Luiz. Você falou, Luiz. Não sei o quê que eu vou dar cu. Tamo na play. Tamo na play. Ah, velho. Joel, você falou, Joel. Você falou, Joel. Ei, Renato. Oi. Vou dar uma desanfa aqui agora. Porra, eu veio lateral de um lado e lateral do outro. Um veio pra mim. É verdade. Eu ainda veio com Black Jack ainda, essa porra. Eu avisei. Boa, Joel. Se eu tivesse contado de você um beijinho mais, eu tinha que colocar dinheiro aqui, viu? É um beijinho. Boa. E aqui eu vou ter que brigar, né? É um beijinho. É um beijinho. Eu vou ter que brigar aqui. Vem, briga. Vem, briga. 10, 7, 8. Ele tem um 10 lá, eu acho. O menino já tá com 19 ali. Tá tranquilo. Tá jamb. Tem que brigar aqui. É, né? É. 250 mingau na mão, viu? Graças a Deus. É, vipanas. Foda-se. É, né? E a gente tá aqui, né? Só... Só onde você vai falar? Cara, aí eu desisto, velho. É serão mesmo, velho. Sei lá, velho. Não tá dando não, velho. Tchau.